Amores, olha só pra esses kits. Chocada, eu ganhei. Vem comigo que eu vou falar tudinho pra vocês, como eu fiz pra conquistar esses kits e vou mostrar tudo pra vocês, é claro. Amo! Ai, meu Deus, é muita coisa. Amores, 40 peças eu ganhei. 40. Vou colocar tudo aqui. Vou mostrar pra vocês pra que serve cada um e como eu consegui ganhar tudo isso aqui. Tá um pouco molhadinho, gente. Esqueci no banco do carro. Esqueci o vidro meio aberto. Choveu. E o que aconteceu? Molhou. Ainda bem que tudo é lacradinho, né? Tá tudo lacradinho. Amores, olha só. Meu Deus do céu, gente. Olha só pra isso tudo. 40 peças. É claro que aqui vai ter 44, porque como eu sei, sempre faço... Tipo assim, gente, como que eu consegui ganhar isso? Quem me segue já sabe que eu fiz um vídeo uma vez que eu tive que vender 20 baby dolls pra ganhar até mesmo essa maleta que tá aparecendo ali, algumas coisas, alguns kits ali, né? Não repara a baguncinha. E daí o que acontece, gente? Eu não aguentei. Esses kits vieram diferente. Ele foi lá no container oferecer. E eu acabei pegando de novo, gente. Aí ele falou, ah, já que você é boa, vende tudo certinho. Vou te dar mais quatro e me deu mais quatro coisas. Mas olha só, gente, o tanto de coisa. Olha só pra essas maletinhas aqui, essas paletinhas. Olha só pra essas paletinhas. Gente, eu tenho já uma dessa, né? Que eu já mostrei pra vocês. Mas essas outras aqui, gente, é sério. Eu não tinha nenhuma dessas. Eu... Nossa, olha pra essa aqui, coisa mais linda. Olha esse amarelo. Meu Deus. Olha esse kit aqui, ó. Olha aqui de contorno. Olha pra essa coisa mais linda, gente. Olha só. Olha essa... Ai, gente, essa paleta. Ai, um arraso. Gente, olha só pra esse aqui. Não. E olha o que eu amei, gente. Ácido alorônico, né? Esse creme aqui pro rosto, gente. Ai, meu Deus. Depois dos trinta, né? Você precisa de ácido alorônico, gente. E eu vou testar tudo, 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 tudo e falar se é bom, não. Gente, veio muito. Veio muito assim que eu falo. Olha aqui esses cremes. Olha esses cremes aqui. Tudo creme facial, tá vendo? Olha. Creme pro dia, creme pra noite. Gente, já veio dessa base aqui, já veio no outro kit que eu tinha. Eu adorei. Número 3, né? Provavelmente tinha que ser o 4, mas o 3 já dá pra fazer uma misturinha de base e fica legal. Gente, essa aqui, ó. Tudo isso eu quero testar. Não testei. Não testei nada desse kit. Esse aqui é um blush. Essa carinha aqui é uma amiguinha. Esse aqui eu nunca tive. Eu sempre tive vontade de ter, gente. É sério. Leito umedecido, sabe? Pra fazer a limpeza do rosto. Nossa, eu sempre disse e não tive o poder. Mas agora foi... Ai, que delícia. Olha só esse delineado, gente. Esse é gatinho, meu Deus. Tem que testar ele. Claro que eu vou testar com vocês, né, gata? Gente, é sério. Chocado esse aqui. Rímel, rímel. Gente, é sério. Olha só pra esses rímel. Gente, meu Deus do céu. Eu gostei muito desses rímel aqui. Eu quero testar muito ele. Ele é prova d'água, gente. Ele é longo e volume, gente do céu. E eu tô sem cílias, né? Porque me segue, sabe que eu ponho cílias. Se eu ponho postiço em casa. Mas minha cola, se você conta, eu tava sem grana. Eu tô com a cola e tô sem cílias aqui, lutando com o meu. Com o meu pouquinho de cabelinho. Gente, olha o tanto de batom. Tem até lipitite. Adoro, gente. Sabonete. Creme pro rosto. Olha esse aqui, gente. Olha. Fazer esfoliação no rosto. Esse aqui é mais um creminho pro rosto. Gente, olha só pra esse aqui. Cero facial. Amo, amo, amo. Cero facial. Deixa o rosto da gente lindo, lindo, lindo. Aí eu já peguei, olha só. Porque ele traz, tipo assim, ele traz seu kit. E traz um outro kit já aberto. Que, tipo, se tiver coisa que você não gosta, você pode fazer troca. Aí eu faço altas trocas. Tipo, cero. Peguei todos que tinha, né? Esse daqui, assim, eu não gostei muito. Porque ele é meio brilhoso. Tenho brilhoso. Mas não tinha mais desse. Mas como é sério, da mesma forma, eu peguei desse. Peguei os cinco que tinha. Gente, olha isso aqui. Água micelar que eu falo pra vocês, gente. Maravilhoso. Eu amo água micelar. Amo, amo, amo. Vem comigo. Ai, a gata tá aqui, gente. Ai, que delícia. Vocês viram? Meus amores. Mas o primeiro que eu quero fazer um vídeo amanhã e já testar, gente, é isso aqui, ó. Base. Por quê? Porque minhas coisinhas aqui tá tudo acabando já do outro kit que eu peguei, né? Tem coisas que acabam muito rápido, que você usa muito. Tipo, base, gente. Eu gosto muito de fazer maquiagem. Então, eu me maquio todo dia. Eu vou maquiada todo dia, por contempo, academia. Meu dia a dia é maquiagem. Aí, tipo assim, veio essa base aqui. Que eu quero testar pra ver. Gente, é da Playboy. Gente, daí eu quero testar ela. É claro que eu já vou testar com esse Prime aqui. Já vou colocar aqui na minha bancadinha. Por quê? Olha o meu Prime. É do mesmo rapaz que me deu, né? Eu tive que vender, gente, pra ganhar tudo isso, 20 Baby Dolls. Eu consegui vender, sério mesmo, em três dias. Eu vendi todos os Baby Dolls. Só que eu e minha irmã pegou junto. Eu ganhei um kit, ela também ganhou um kit, né? Eu falei, ai, pega o kit aqui. Ela pegou. Só que daí, tipo, ela não conseguiu vender muitos dela. Aí, eu até vendi uns três Baby Dolls pra ela. Ela vendeu mais uns sete. Tem mais alguns Baby Dolls ali no carro que eu tô vendendo, né? Pra ajudar ela. Porque eu conheço muita gente. Ela também conhece, mas a venda dela foi mais devagar. Mas eu consegui vender tudo. E, graças a Deus, recebi de todas as meninas. E é isso. Então, foi um sucesso, assim. Só que... Eu gastei o dinheiro. Gastei o dinheiro, gente. Mas isso não veio ao caso, né? Eu tive que repor com cartão aí. E é isso. E bora, né? O que importa é que a gata tá cheia de maquiagem. Gente, olha só. Então, amanhã nós já vamos testar esses dois, tá? Esses dois promete amanhã. Esse vai ser o primeiro que eu vou testar. Que eu já vou colocar aqui na mesinha minha. Porque o meu já acabou. Ó, tipo... Ó, tá no fim, no fim. E a base que eu tenho também é essa aqui que eu amo. Que tá no fim. Então, eu já vou colocar aqui na minha bancada. Esse é Prime número 3. Eu, tipo... Puts, cara. Esse aqui... Que numeração que é ele, olha. Esse é número 2. Ele é clarinho. Mas esse aqui é mais escuro. Se um dia vocês for comprar Prime... Não compra, assim, tipo... Sem couro. Com couro maravilhoso. Da Max Love. É show. É show, é show, é show. Eu amei esse aqui. Eu falo, gente... Prime Max Love. Eu amei, amei. Uma hidratação única. Única mesmo, gente. Dá até dó quando ele vai acabar, sabe? E é isso. Esse... Essa base aqui da Playboy. Eu nunca usei ela. Nunca usei. Acredito... Não sei, gente. Eu já esqueci. Mas se eu usei... Tem muitos anos atrás. Se eu usei alguma... Alguma coisa da marca da Playboy. Não lembro ter usado. Mas se eu usei... Tem tantos anos atrás que eu nem lembro. Então amanhã a gente vai testar esses dois. E, gente... É claro. Olha só pra isso, gente. Delineado, gente. Do outro kit, o homem me trouxe esse tipo de delineado aqui que eu vou falar pra vocês. Vem esse aqui, ó. Ó. Não presta. Hum, não presta. Ele não compra. Porque ele endurece, ó. Ele fica igual pedra, que ele endurece. Endurece e não dá pra você fazer nada. Tipo, vou acabar jogando fora. Eu tava usando ele pra desenhar minha sobrancelha. Assim, pegava um pincelzinho desenhável. Ele endurece, ó. Não dá pra você fazer gatinho delineado nada. Então, desse aqui eu falo pra vocês. Não compre. Porque, gente... Ó. E os dois que eu tenho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que não é brincadeira, não. Os dois. Os dois estão abertos. Porque eu abri um. Endureceu. Daí eu falei, ó. Vou abrir o outro. Vai que, né? Mas os dois, endureceu. É ruim. Não é legal mesmo, tá? Então, quando vocês acharem desse aqui pra fazer gatinho, não. Não compre, não. Vocês vão jogar seus dinheiros fora. A marca. Eu nem sei dizer a marca. Porque acabou gastando aqui. A marca sumiu da marca. Mas tem esse símbolo aqui, ó. Esse aqui não é bom, gente. Aí, amanhã, a gente vai testar também. Se Deus quiser os delineados, gente. Que eu tô sem delineado. Como eu falei pra vocês, eu tinha esse aqui. Aí, como esse secou e tudo, eu não tenho delineado. O meu delineado eu tava fazendo ou com lápis de olho ou com sombra preta. E lápis de olho, ele acaba saindo. E a sombra preta também. Esse aqui diz o quê? Olha, gente. Dois em um. Delineado mate. Ai, gente. Já é hora de usar esse aqui também. Esse aqui também eu já vou levar pra teste. Que é o negócio de apanhar aqui na bancada. E agora os volumes. Gente, volume e longo. Não vejo a hora. Porque se vocês ouvem, olha meus cílios, ó. Esse cílios aqui é o original. Verdadeiro. Eu tô até gostando, sabe? De estar com ele. Porém, é pouco pelinho. Como eu falei pra vocês, eu não tenho pelo nenhum. Graças a Deus tem cabelo ainda. E pouquinho ralinho. Gente, olha só. Olha só. Então, tipo assim. Eu vou ter que também pôr ele na bancada. Porque o meu... O meu rímel. Ai, gente. Eu tô misturando tudo hoje, né? O meu rímel. Ai, que eu tô meia doida por causa daquele monte de coisa ali. Ai, tipo. Tá tudo ali na... No tapete ali. Ai, tipo. Tá... Ó, acabou, gente. Acabou mesmo. Sequinho de tudo. E eu gosto de bastante cílios. Aí, como a minha cola secou. Secou bem antes da data. Eu não comprei outra, né? Então, tipo. Ai, socorro. Daí, tipo. Nossa, quando eu ver isso aqui, eu amei, amei, amei. Vou repor aqui. Né? E é isso, meus amores. E amanhã promete. Vamos dar mais uma olhada ali como que tá o bonito. Ai, que tudo. Olha só, gente do céu. Isso aqui promete, viu? Todos que eu testar, eu vou testar com vocês. Na hora, eu já falo qual a primeira impressão que eu tive. Se eu gostei ou não. E com certeza, como assim. Pra quem me segue, sabe. Eu sempre falo isso. Por quê? Eu, tipo assim. Eu venho, dá um exemplo. Eu testo esse aqui, hoje. E falo, ai, gente. Gostei, não sei o quê. Mas ao decorrer dos vídeos, eu falo, olha, gente. É maravilhoso mesmo. Se não falar, ai, gente. Não gostei. Por causa disso e disso. Então, né. Fica legal, assim. Pra quem tá querendo comprar, né. Pra não jogar dinheiro fora, né. Que tá tão difícil ter dinheiro. E é isso, meus amores. Nossa, tô babando aqui, gente. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Amanhã promete. Com muito, muito mais, tá. Vou mostrar tudo pra vocês. Trilhões de beijos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui. Minha penteadeira. Vou ir mudando tudo isso aqui, né. Porque tem alguns que, tipo esse aqui, que eu vou jogar fora, né. Que não presta mesmo. Tentei de tudo quando é jeito. Gente, eu coloquei várias coisas ali pra ver se amolecia esse delineado. Não amoleceu. Vem comigo. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tá minha baguncinha. Tem coisas ainda que eu nem usei. O pó de banana ainda, né. Porque o pó de banana, eu tenho aquele ali da Max Love. Que eu uso muito ele. Mas tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Aqui, gente, eu ponho pra fazer essa misturinha de base, né. Isso aqui, porque, né. Tipo, já tá velhinho. Coitadinha aqui, olha só. Aí eu ponho aqui, gente. Tô precisando de uma nova. Ai, meu Deus. Tô precisando de tanta coisa. Aí tem todas essas maquiagens aqui, gente. Olha, não repara a baguncinha. Não vou mexendo tudo. Ai, Jesus. Olha só pra isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Tudo. Olha ali embaixo. Ai, meu Deus. Tem que arrumar essas bagunças, gente. Olha, tem a maleta ali de maquiagem. Gente, eu sou a baguncessa. E tem tudo ali. Gente, promete. Então, espero vocês amanhã. Trilhões de beijos. Gatas.